Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem e com saúde. Vou começar aqui. Tô alone na live Espero que você me escute Eu tô a mil Espero que você se cuide Vai pra varanda ver o luar Vai para a cama ler Rambo Poesia, amor, poesia Poesia, amor, poesia Tô alone na live Na live sem sair do lugar Agora é abril E a primavera ainda há de chegar Vai pra varanda ver o sol Vai pra varanda ouvir o Luiz Melodia, amor, melodia Melodia, amor, melodia Mas não convide ninguém Não convide, não convide dezenove Não convide ninguém Não convide, não convide dezenove Não convide ninguém Não convide, não convide dezenove Mas não convide ninguém, não convide, não convide 19